Música Durante mais de 30 anos, milhares de catadores tiraram seu sustento do antigo lixão de gramacho, que já foi o maior da América Latina. Com o fechamento do aterro há dois anos, muitos conseguiram emprego aqui neste polo de reciclagem, criado especialmente para empregar os antigos catadores. Mas eles enfrentam um dilema. Ao mesmo tempo em que trabalham em melhores condições, eles viram seus salários encolherem. Muitos aqui ganhavam até 3 mil reais por mês. Hoje, não conseguem mais do que 500. E a razão por trás disso é que o material reciclável, antes farto no lixão, agora é escasso.